O que é a Feira do Caio Juiz Sabores? A Feira do Caio Juiz Sabores 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 O público deu nota positiva à Feira do Caio Juiz Sabores de Borba Acho que é positivo e felicito todos pela abertura novamente da festa do queijo em Borba e seja bom para todos. Boa, com a sua gastronomia local maravilhosa. Quer a nível de queijos, quer de enchidos, quer do vinho. As festas são todas boas em Borba. É apreciador de queijo? Sim, não sou fanático, mas sim sou apreciador de queijo. Aliás, tenho a minha compra feita. Muita qualidade aí. E boa. Isto é tudo bom. Borba é a terra do vinho, dos queijos e sabores tradicionais do Alentejo. Uma feira de queijo e sabores de Borba, que é que promovemos principalmente o queijo e depois a gastronomia que Borba tem. Enquanto a isso, complementamos com o artesanato e complementamos com uma série de atividades culturais, culturais ou lúdicas, enfim, que permitirão que as pessoas que venham a Borba possam aproveitar a Borba como ela vale, em termos de comida, em termos de património e, acima de tudo, em termos de convívio. Borba vale por convívio para as pessoas e, acima de tudo, o que nós queremos promover. São atividades económicas que são extremamente importantes para o Conselho. A Feira do Queijo e Sabores de Borba decorre até domingo de Páscoa, com artes tradicionais do queijo, jogos tradicionais, passeio de BTT e pedestre, animação de rua, espetáculos musicais e visita às queijarias de Rio de Moís.